Banca do Rony Banca do Rony Banca do Rony E aí E aí E ela tá no meio Vaqueira linda, bela Uma trade novela Pra você pede feio Tem uma pegada bruta Jitinho de matuta Mas a veio da roça Mas pra mim não importa Ela é absoluta Quando ela montou no cavalo Meu coração bateu apaixonado Seu jeito de derrubar o gato Sua simplicidade me ganhou Menina gostei do seu amor Essa vaqueira é show Essa vaqueira é show Vem com a pegada Vem com a pegada Vem com a pegada Vai descendo, vai trabalhando Já vai na bota Vem com a pegada Vem com a pegada O top dos paredões Hoje tem uma queigada E ela tá no meio Vaqueira linda, bela Uma trade novela Pra você pede feio Tem uma pegada Bruta Jitinho de matuta Ela veio da roça Mas pra mim não importa Ela é absoluta Quando ela montou no cavalo Meu coração bateu apaixonado Seu jeito de derrubar o gato Sua simplicidade me ganhou Menina gostei do seu amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Essa vaqueira é show Oh, 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 oh Essa vaqueira é show Bora, vaqueira, vai descendo Vai trabalhando, chama na bota Que a alegria do vaqueira É só forró no meio do mundo E muito bem da paz Oh, forró, tchau Olha o piseiro Eita, forró, seu menino Vai, vai Olha a pegada Eita, forró, seu menino Paredão Ou será que tem alguém Se amando O que esse carro tem Que só tá balançando Que só tá balançando Será que é a placar do paredão Ou será que tem alguém Se amando Eita, forró, seu menino Eita, forró, seu menino O que esse carro tem Que só tá balançando Que só tá balançando Será que é a placar do paredão Ou será que tem alguém Se amando O que esse carro tem Que só tá balançando Que só tá balançando Será que é a placar do paredão Ou será que tem alguém Se amando Olha o pise, olha o pise Eita forrozão menino, chama na bota E não vai ser claro, desolviva senhor Hora da pegada Vem comigo Um bolso vazio E um coração partido Faz qualquer homem chorar Ouve falar que ela tá com o cara aí Que todo mês leva ela pra viajar Diz que ele é cheio da grana, playboyzinho E eu aqui roubando o wi-fi do vizinho O negócio tá lá na mão Mas agora parece que piorou Ela postou a porta lá em Salvador Beijando a boca do vinho Da rega, parecendo a mão O negócio tá lá na mão Mas agora foi pra cá, vai me lascar Se não tinha matado, acabou de matar O coração aqui do pé rabado Só quem se usa O negócio tá lá na mão Eita forrozão menino O negócio tá lá na mão Mas agora parece que piorou Ela postou a porta lá em Salvador Beijando a boca do vinho Da rega, parecendo o amor O negócio tá lá na mão Mas agora foi pra cá, vai me lascar Se não tinha matado, acabou de matar O coração aqui do pé rabado Só quem se usa O negócio tá lá na mão Mas agora parece que piorou Ela postou a porta lá em Salvador Beijando a boca do vinho Da rega, parecendo a mão O negócio tá lá na mão Mas agora foi pra cá, vai me lascar Se não tinha matado, acabou de matar O coração aqui do pé rabado Só quem se usa O negócio tá lá na mão Em nome de comercial Neto E Neto motopeças Chamando a pegada Eita forrozão menino Bora, 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 bora É a pegada vai dançando o meu pior aí Eramar os teclados Alô, meu parceiro Neto Comercial Neto Lugar certo e outra barata No comercial Neto Chama que eramar os teclados Bora, bora, bora F.S. Som Eu era o primário, esse cara Curtia a balada, piscina, tomava xandó Andava de carro e botada Era roupa de marca, perfume do bom Aí com em cima a pegada Comprei a mala e virei vaqueirão Agora elas colam comigo Querem empinar A venta no meu paredão Calma E mantenha calma Que o vaqueiro gosta Quando elas gostam A venta Calma E mantenha calma Que o vaqueiro gosta Quando elas gostam A venta Em nome de Neto motopeças Ai, meu Deus Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Vira, bora Sagrados É perto A nós Vem, vim, 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 vim Vem, vim, 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 vim Vem, vim, 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 vim Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Mulher maqueira, você tem o dom De me fazer feliz Tudo que eu sempre quis Mulher vaqueira Me apaixonei por ti Diz que me ama E vem me fazer feliz Quando estou contigo Tudo é tão bonito, tudo é natural Vem viver comigo lá no paraíso O amor é igual Quando estou contigo Tudo é tão bonito, tudo é natural Vem viver comigo lá no paraíso O amor é real Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chama da pegada do raqueiro Quando eu fizer Me amar no forró Vários filhos O top dos maridões Mulher vaqueira Você tem o dom De me fazer feliz Tudo que eu sempre quis Mulher vaqueira Me apaixonei por ti Diz que me ama E vem me fazer feliz Quando estou contigo Tudo é tão bonito, tudo é natural Vem viver comigo lá no paraíso O amor é igual Quando estou contigo Tudo é tão bonito, tudo é natural Vem viver comigo lá no paraíso O amor é igual O amor é igual O, oh, oh, oh Oh, oh, oh O, oh, oh Oh, oh, oh Olha a pegada, olha o piseiro, olha o piseiro Olha, 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 vira mano, forró F.S. Se arruma a vaqueirinha, que hoje tem vaqueirada Se tem forró no mato, eu não perco nada Vou cair na baixa, a festa começou A falta é a praudinho quando o vaqueiro ganhou Todo mundo sabe do voz e do paredão Mas não é vaqueira, porraqueira, campeão Olha no papá, na pegada da roça Papá, na pegada bem de roça Papá, vem do paredão A sol vinha pira dentro do meu caminhão Olha no papá, na pegada da roça Papá, na pegada bem de roça Papá, vem do paredão A sol vinha pira dentro do meu caminhão Alô meu parceiro louro, castelo turiço Arroja meu parceiro louro Vamos embora, meu forró Se arruma vaqueirinha, que hoje tem vaqueirada Se tem forró no mato, eu não perco nada O boi caiu na faixa, a festa começou A plata e aplaudiu quando o vaqueiro ganhou Todo mundo sabe do voz e do paredão Mas não é pareia pro vaqueiro campeão Eita porrazão, menino! Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o povo que eu tenho posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um rancinho lá no pé na serra pra gente morar Vou pedir pra sua mãe, pedir pra seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar Mas eu não vai faltar, amor, e o resto Por que Deus? Menina linda, por favor, casar Mas eu não vai faltar, amor, e o resto Por que Deus? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o povo que eu tenho posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um rancinho lá no pé na serra pra gente morar Vou pedir pra sua mãe, pedir pra sua mãe, pedir pra seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar Mas eu não vai faltar, amor, e o resto? Cuida de Deus Olha a pegada do raqueiro Chama na bota, chama na bota, menina linda Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e só faz chorar Só usou o jogo fora os meus sentimentos Se tiverem outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perda de tempo É raro uma vez, é um ano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mas se um dia você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição Bora! Vai! Olha a pegada, olha o sumir do raqueiro E não bota essa classe Chama na pegada Vai! 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 Fábio Cineiros O top dos farinóis Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata, me faz chorar Só usou o jogo fora os meus sentimentos Se tiverem outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perda de tempo É raro uma vez, é um ano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pelo meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mas se um dia você me prometer Eu sei que você não ama mais Mas ninguém Nem quer amar Tá bom de jeito que tá Seu coração não é mais caro demais Não acredita no amor Eu só te peço ainda mais uma vez Amor me faz Amor me faz e se vovô Investe em mim A força é tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz 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 Investe em mim Investe em mim A força é tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz 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 Olha o piseiro, olha o piseiro Vai, vai, olha a pegada do Ida Maí F.S. Só preparar o tum-tum O piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão já balançou Assino tudo de shortinho, eu me amarro Vou preparar o tum-tum O paredão já começou, eu tô chiando O meu gravão já balançou Assino tudo de shortinho, eu me amarro Quando toca o piseiro, eu fico me pisando As mina joga o rabitão Fica o rabitão, treme o rabitão Ao som do meu maridão As mina joga o rabitão Fica o rabitão, treme o rabitão Ao som do meu maridão Olha o pegada, recatório, gol Oh, 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 oh Fabio Sinês, o top Vem lá, dois, piseiro Vamos preparar o tum-tum O piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão já balançou Assino tudo de shortinho, eu me amarro Vou preparar o tum-tum O piseiro já começou, eu tô chiando Em nome de Davi, na top luxo Eita, torrazão Ele ama os teclados assim, ó Chama na bota, chama na bota Era morador do sertão Marca de calor na mão lá no interior Mas se fora da cidade Procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grande Uma estradora da saca bobum E ela me olhou Começando a se encontrar ainda Seu amor E o macuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, negra, dizem que não vou E o macuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, negra, dizem que não vou Vira mora do sertão Repertório do Vai, vai da pegada no forró Fabio Cedez, o top dos maridões Era morador do sertão Marca de calor na mão lá no interior Mas se mora na cidade Procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grande Uma estradora da saca bobum Do jeito que ela me olhou Começando sem outra E ainda seu amor E o macuto se apaixonou Pela menina da cidade Olha o sucesso chegando aí, meu patrão Quatro abraços e um café Acabei de acordar Procurando por você Encontrei tudo Sua mão na minha mão Nós vamos se esfastar do mundo Juntos vendo o sol cair Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o caribe pegando na cintura E a gente livre Eu, você e a lua Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o caribe pegando na cintura E a gente livre Eu, você e a lua Alô, meu parceiro é Gilson Turismo Esse é Maral Arrocha é Gilson Turismo Eita, porroça Chama na pegada, senhor Fabio C10, o top dos maridões Quatro abraços e um café Acabei de acordar Procurando por você Encontre tudo Sua mão na minha mão Nós vamos escapar do mundo Juntos vendo o sol cair Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o caribe pegando na cintura E a gente livre E aí Tchau, tchau. Olha a pegada do vaqueiro. Vai, vai. Vai, desenho, vai trabalhar, chama na bota. E no mar, você é grato, assim, ó. F.S. Eu sou vaqueiro e tudo que eu tenho, foi Deus quem me deu. O melhor cavalo da pista é o meu, o melhor vaqueiro daqui sou eu. Vai, desenho, vai trabalhar, chama na bota, meu vaqueiro. Vai. Olha a pegada do vaqueiro. Cuia, chama. Eu sou vaqueiro e tudo que eu tenho, foi Deus quem me deu. O melhor cavalo da pista é o meu, o melhor vaqueiro daqui sou eu. O meu carro importado, minha fazenda e meu gado, tudo que um dia eu sonhei. O vaqueiro era lasgado, mas Deus pegou no meu braço, dinheiro e fome eu conquistei. O vaqueiro venceu na vida, o homem sonha, mas é Deus que realiza. O vaqueiro tá bem, o vaqueiro venceu. Pois tudo que eu tenho, foi Deus quem me deu. O vaqueiro tá bem, o vaqueiro mudou. Deixou a vida sofrida, o vaqueiro cantou. Eu sou vaqueiro e tudo que eu tenho, foi Deus quem me deu. O melhor cavalo da pista é o meu, o melhor vaqueiro daqui sou eu. O meu carro importado, minha fazenda e meu gado, tudo que um dia eu sonhei. O vaqueiro era lasgado, mas Deus pegou no meu braço, dinheiro e fome eu ganhei. O vaqueiro venceu na vida, o homem sonha, mas é Deus que realiza. O vaqueiro tá bem, o vaqueiro venceu. Não tem inveja de mim, tudo foi Deus quem me deu. O que eu tenho, foi Deus que realiza. Eram chamando e a poeira levantou. As cartas tudo doidas, tudo querendo dançar. Nós no paredão, aqui botando catará. Essa é o povo, que você é do piseiro. A moto tava chamando, receita o especialmente. Eru, 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 bobo, você é do piseiro A porta vai chamando, receita o desmonteiro Olha a pegada do chumbi que do Iramar Oh, 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 oh Eru, 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 bobo, você é do piseiro Eru, 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 e Olha a pegada, olha a pegada Eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher no braço fazendo assim Eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher no braço fazendo assim Ai, 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 ai Olha eu vou dar uma volta e fez uma crise dela Quando eu entrei no quarto eu escutei só o gemido dela Olha eu vou dar uma volta e fez uma crise dela Quando eu entrei no quarto eu escutei só o gemido dela Fábio Zez, o top dos paredões 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 Fábio Zez, o top dos paredões